Música Falta contra o time do Peixe Saindo o Valbert Dodô Saiu o Dodô, o artilheiro tricolor Aos trancos e barrancos Ganhou do Assunção, grande tabela Apunda, apunda GOOOOOOOL Do São Paulo Dodô Ganhou a bola Fez a tabela com o Aristizabal No vão da zaga De pé direito, rasante No canto direito Sem chance, Brusete Na marca dos 4 minutos Do segundo tempo Sai na frente o tricolor Pascual A assistência do Aristizabal Foi um negócio fenomenal 1 a 0 pro tricolor, tá aí o Rogério Cruzamento lá dentro Opa, opa Língua de máxima Mas que infantilidade do jogador do São Paulo A bola ia passar limpa pela grande área Perturbou-se o Serginho Reveja, foi claro Meteu a mão na bola lá em cima Não teve dúvidas o Moçelinho Ninguém tem dúvida 1 a 0 para o São Paulo Pênalti para o Santos Marcos Assunção pode empatar GOOOOOOOL Do Santos Rogério não vai sair na foto Caiu para o lado direito A bola foi mansa para o canto esquerdo Marcos Assunção empata o clássico 1 para o São Paulo O Dodô 1 para o Santos De pênalti Marcos Assunção Pascual Este é o segundo gol de Marcos Assunção Cobrando penalidade máxima Marcos Assunção